Tell me the words I've forgotten What we were fighting for Olá senhores Desde que voltei a jogar no segundo alphahang Eu comprei uma capa mais 9 Sem luck A primeira que eu encontrei E acabei deixando ela mais 13 Em março Eu tinha um sonho de deixá-la mais 14 Conforme o vídeo que vocês seguem aí Eu tinha uma chance de 30% E eu arrisquei E como diz o ditado A sorte sorri para os corajosos E aí ficou mais 14 De março até o presente mês Agora julho Então vou fazer a mesma tentativa Se eu consigo deixar ela mais 15 E aí galera Vai ou não vai? Mais 14 Mais 15 Só tenho essa chance Puta que pariu Consegui caralho Porra Isso aí velho É isso aí caralho Tem que arriscar Porra velho É isso aí caralho Tem que arriscar Tem que arriscar Caralho velho Eu não acredito Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Puta que pariu 30% É nóis galera É nóis Espero que vocês tenham curtido Sentindo as vibrações do meu coração Bateu forte aqui Deu certo caralho Deu certo, é nóis, tamo junto Boa semana pra nós aí, um abraço